Papa, presidente da república, governador de estados e eu, nós estamos no nível. Silvio Santos, Silvio Santos, Silvio Santos, Silvio Santos, e você está no mesmo nível? Nós estamos no nível desse, nesse nível, mas já pensou? Nossa, como que foi? E por causa do que? Do celular. Do celular? Do celular e a coisa. A internet. A internet é uma potência que eu vou falar. E as pessoas que seguem o senhor também. A internet é uma potência. Sem o seguidor também, se tivesse, tem o celular. Mas sem o seguidor isso aí não era possível. Agradecer, né, o seguidor, né? É? É. Quantos milhões de seguidores que eu já pensou? A gente está chegando em 20 milhões. Nossa, em 20? 20 milhões. 30 já foi, então faz tempo. O que, vô? 30 milhões. Já foi? É? É mesmo? É. Você, 30 milhões? É. Rapaz. Você não está sabendo? Não estava, me atualizaram. Eu não estou sabendo. Há quanto tempo que está os 25 milhões? E agora está? Acima. Vô. Todos que estão aqui no Brasil gostam muito do senhor. Então, todos esses seguidores gostam da gente. Muito. É. Então, quer dizer que a gente está numa força medonha. Você vê, tudo que a gente fala vai para frente. Tudo que a gente fala. Deus abençoe. Até esse macaco 17 foi para frente. 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 E aí